Quando a gente fala de papo internacional e presidente Lula, acaba vindo à nossa cabeça, mais recente, o frescor das críticas no Oriente Médio, todo o conflito que ocorre entre Israel e Hamas. Presidente Lula, que inclusive no fim de semana, se você perdeu isso, eu te lembro, no fim de semana ele voltou a criticar e chamou de genocídio o que está acontecendo no território com os palestinos. E aí eu convido o Américo Martins aqui para conversa, todo elegante, para variar, ele no frio europeu, que nos traz o seguinte assunto envolvendo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Afirmou que espera um cessar-fogo lá na faixa de Gaza até a próxima segunda-feira. E o Hamas disse que analisa uma proposta para libertar os reféns em troca de uma interrupção nos ataques de Israel. Américo, traz para a gente, por favor, mais esse aspecto desse conflito no Oriente Médio, porque se Lula queria ser ali o mediador da paz, o negócio deu uma azedada. Mas quando a gente fala de Joe Biden, o que a gente espera dessas negociações? Olá, muito bom dia, Elisa, e a todos que nos acompanham. O presidente Joe Biden, obviamente, tem um papel muito importante a atuar nessa questão da guerra na faixa de Gaza. E ontem, participando de um programa, um programa até com um comediante nos Estados Unidos e segurando um sorvete de uma forma muito casual, ou seja, fazendo campanha política para sua reeleição nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deixou escapar que ele espera que até segunda-feira, ou seja, durante esse final de semana, até no máximo segunda-feira, que um cessar-fogo seja feito, assinado, fechado, entre Israel e o Hamas. No entanto, seria um cessar-fogo apenas temporário e, segundo investigações da CNN, algumas fontes com quem a gente conversou e também, especialmente, uma reportagem da Reuters, agência de notícia, que é nossa parceira aqui na CNN Brasil, a gente já teria alguns detalhes do que seria esse esboço de cessar-fogo. Seria um cessar-fogo temporário de cerca de 40 dias, as forças israelenses iriam observar o Ramadã, que é aquele período religioso para os muçulmanos em que eles ficam 40 dias sem comer durante o dia, só tendo refeições à noite, e eles exigiriam aí a libertação de pelo menos 40 reféns israelenses e de outras nacionalidades que estão nas mãos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Em contrapartida, Israel libertaria cerca de 400 prisioneiros palestinos que estão em suas prisões. Além disso, de forma crucial para o Hamas, começaria um certo esforço de reconstrução ali, pelo menos dos hospitais e de fábricas de comida e padarias na faixa de Gaza, que foram muito destruídos, muito atacados pelo exército israelense. Hoje, terça-feira, o governo do Qatar, que é fundamental nessa negociação, Elisa, porque o Qatar tem muita influência e muito diálogo com o Hamas. Segundo o governo do Qatar, eles não podem fazer nenhum comunicado a respeito, continuam trabalhando e não confirmaram a informação do presidente Joe Biden. O presidente Joe Biden disse que ele tinha recebido essas informações e esse possível cessar-fogo, esse cessar-fogo temporário do seu assessor de segurança internacional. Os Estados Unidos são um país muito poderoso ali e tem dado um sinal verde para as ações de Israel, que já deixaram mais de 30 mil mortos na faixa de Gaza e 170 mil feridos. O presidente Joe Biden, que enfrenta uma primária hoje em Michigan, nos Estados Unidos, está sendo muito criticado pela esquerda do seu partido democrata e pela comunidade árabe no país, pela forma como não tem atuado para tentar, de fato, conter os avanços e a violência do exército israelense. Na resposta deles, obviamente, aquelas atrocidades do Hamas no dia 7 de outubro. Tanto que, durante essa entrevista, um grupo de democratas protestou fora do lugar onde o Joe Biden estava. E alguns deles criticam, inclusive, a forma casual como ele tratou desse caso, que já deixou milhares de mortos segurando um picolé ali, segurando um sorvete, enquanto ele simplesmente, casualmente, falava do cessar-fogo, que pode salvar tantas vidas na faixa de Gaza. Elisa, vamos ouvir o que o presidente Joe Biden disse segurando o seu sorvete. A Boca foi um momento, você está tomando um sorvete, uma coisa meio leveza, e aí falando sobre um cessar-fogo, para quem cuida de imagem, de campanha, de linguagens, isso é um azedume que o negócio não pareceu muito bom.